Pessoal, gostaria de atender aqui hoje um pedido de um amigo, que é o Ricardo Leão, para falar um pouquinho sobre regressão linear simples. Estou usando o próprio exemplo lá do Help, do Minitab mesmo, onde eu tenho aqui como Y dureza e como X densidade de um material usado na confecção de móveis. Então, eu tenho aqui dureza sendo representada por uma constante, menos 21,53, que é o nosso famoso intercepto, mais 3,541 vezes a densidade. Então, o intercepto nada mais é que o valor de Y quando o meu X for zero. Tá bom? Óbvio que eu preciso tomar muito cuidado com relação ao domínio e imagem, não é isso? Qual é aquela região ou aquelas regiões de X e de Y que fazem sentido, tá certo? O que é esse 3,541, o famoso coeficiente angular, né? De uma maneira bastante simples, é quanto o Y vai caminhar, né, à medida que eu caminho em uma unidade do X. Se eu aumentar a densidade em 1, a minha dureza vai aumentar em 3,541, tá certo? Qual é a utilidade desse modelo? Realmente, agora nós podemos realizar previsões, não é isso? Eu consigo, a partir do valor de densidade, prever a dureza, legal? Agora, será que esse modelo explica a variação na dureza por completo? Porque, olha só, eu tenho diferentes valores de dureza, não é isso? Eu tenho essa peça aqui, por exemplo, que deu 8,08. Tenho essa daqui, por exemplo, que deu 49,50. Tenho essa daqui que deu 96,31. Será que a gente consegue explicar essas diferenças com esse modelo? E aí é onde entra uma estatística muito importante, né? Que é o R², R². É 84,5%. Que ele representa realmente o percentual da variação em Y, que é explicada por X. Se você gosta um pouquinho de matemática, lembra lá da tabela do ANOVA, análise de variância? Você sabe que esse valor aqui, ele é calculado por meio de uma razão simples, né? De soma dos quadrados, né? A soma dos quadrados da regressão dividido pela soma dos quadrados total, tá certo? E esse é um indicador bastante, bastante importante, né? Com relação à qualidade do modelo. É só tomar cuidado que o professor George Box deixou bastante claro que todos os modelos são ruins, alguns são úteis, né? O R², então, é um indicador bastante importante. E junto com ele, nós temos também o desvio padrão do modelo e o R² ajustado. Importantíssimo, principalmente se você estiver comparando diferentes modelos. E esses dois carinhas eu vou explorar no nosso vídeo da semana que vem, tá bom? Um abração muito grande e até a próxima.